Música Quem passa pela ponte Santa Isabel, próxima ao Palácio do Campo das Princesas, pode nem perceber. Por cima tudo ok, mas por baixo a situação é essa. Ferragens oxidadas, rachaduras e parte da estrutura de concreto danificada. A ponte é apenas uma, entre as 28 da capital pernambucana. Em muitas, dá para perceber o descaso. Infiltrações, ferragens expostas e corrosão em alguns pilares. Quem percebe o problema, não se sente seguro. Eu tenho medo de a gente estar passando aqui, principalmente na época de chuva. A brisa, a rachadura e a gente cair. Está olho nu, observando melhor, a gente vê que ela realmente está deteriorada. Esse pescador é acostumado a passar por baixo das pontes do Recife e já percebeu o descaso. Realmente era bom que as pessoas viessem logo aqui antes de acontecer as coisas piores. Porque pior vai ficar, porque a mares ia com roda e o ferro e com o gasto do tempo, aquilo ali vai desgastando e vai acabando. A deputada estadual Priscila Krause pediu à Prefeitura do Recife um relatório sobre a situação das pontes, mas a resposta não foi satisfatória. Nós entramos com um pedido de informação, através da lei de acesso à informação, perguntando como era que estava a situação das pontes e solicitando os relatórios das inspeções. E aí, para nossa surpresa, essa resposta veio no sentido de que esses relatórios estão sendo feitos, estão em curso. Então, significa que não existe relatório de inspeções feitas anteriormente. O assunto foi parar na Universidade Federal de Pernambuco. Uma pesquisa feita pelos estudantes do curso de Engenharia Civil apontou a falta de manutenção como o principal problema das pontes do Recife. Existem estruturas de concreto indestrutíveis, quer dizer, o processo de degradação é um processo natural, como tudo na vida, e aí você tem que atuar. Quanto mais demorar nessa intervenção, o custo dessa intervenção aumenta. Aqui nunca teve manutenção, pelo menos que eu vi, moro aqui há 500 anos, nunca vi manutenção nenhuma. O estudo coincidiu com a discussão do tema na Assembleia Legislativa. A deputada estadual Priscila Krause pediu à Prefeitura do Recife um relatório sobre a situação das pontes, mas a resposta não foi satisfatória. Com isso, a parlamentar vai acionar o Ministério Público. A Prefeitura não tem o acompanhamento, ou não faz o acompanhamento devido das pontes, no que diz respeito à sua manutenção. E a nós restou fazer um apelo e apresentar um requerimento aqui na Assembleia, pedindo ao prefeito para que ele apresente um plano emergencial de manutenção das pontes do Recife e uma representação junto ao Ministério Público, inclusive remetendo ao Ministério Público a resposta que nós recebemos do governo municipal, pedindo que o Ministério Público tome as providências que lhe cabem. Música Música Música